Música Está no ar mais um programa gestão do agronegócio. Hoje teremos mais um programa desta série que estamos produzindo, trazendo informações sobre temas específicos. O programa de hoje traz o tema frango de corte. Música Complem, com uma gestão totalmente voltada para o resgate de produtores que deixaram de produzir leite e tornar mais eficiente aqueles que produzem, promoveu mais uma palestra em seu auditório, desta vez com o médico veterinário da Reagro, Dr. Euler Rabelo. Acompanhe. A capacitação e gestão de pessoas, somada à genética, nutrição, manejo e sanidade. Uma receita para o sucesso na atividade leiteira, mostrada pelo médico veterinário da Reagro, Euler Rabelo, aos cooperados que compareceram no dia 28 de junho no auditório da Complem. Com o principal objetivo de buscar a maior rentabilidade dentro do negócio de leite, na produção de leite. O Reagro, em parceria com a cooperativa, está começando um curso de gestão da pecuária de leite, aqui em Morrinhos, para começar a gestão da pecuária de leite no dia 5 de outubro de 2011. Uma boa oportunidade para os produtores aprofundarem, conhecerem melhor o negócio leite, para eles terem maior sucesso na atividade. Para o diretor de produção da Complem, Jânio Matias, estar bem informado é essencial para obter sucesso no ramo leiteiro. Essa parceria com a Reagro é um curso de trazer mais informação realmente para o nosso culto, e poder realmente dar condição para ele ganhar mais contiguidade. Opinião compartilhada por seu João Nunes, que há 30 anos é produtor de leite. Fui procurando, coloquei o iolandês no gado, e daí eu fui adquirindo as vacas para melhorar o gado, e passei a tratar melhor o gado, e hoje em dia eu já tenho assim, já preciso melhorar muita coisa. Flávio Barros é médico veterinário e filho do senhor João Nunes. Há dois anos e meio ele investe na produção leiteira, um negócio que segundo ele pode ser rentável. Eu acredito realmente na atividade leiteira, eu acho que é uma atividade rentável, senão não cresceria 100% ao ano, nos últimos 10, 15 anos. É uma atividade que vem crescendo, apesar de que muitos produtores estão saindo, e eu acho que é uma seleção natural. A parceria com o Play Reagro se estenderá também para os 12 módulos do curso Gestão da Pecuária de Leite, previsto para começar em agosto, período que os inscritos terão a oportunidade de saber como buscar a rentabilidade na atividade leiteira. Os interessados devem procurar a sede do DENAC para maiores informações e preenchimento da ficha de inscrição, ou ainda pelo telefone 3417 1247. O manejo dos pintinhos tem por objetivo estabelecer um lote saudável desde o primeiro dia de vida, no qual o crescimento alcance o alvo de peso corporal padrão, juntamente com o alvo de uniformidade, de tal forma que o bem-estar possa ser mantido durante o processo. A qualidade do lote de pintinhos está diretamente ligada ao ambiente onde ele foi desenvolvido, no caso, desde o seu nascimento, e com certeza também com o transporte desse pintinho. O caminhão deve ser adequado, deve ter condições ideais para controlar temperatura e umidade para que esses pintinhos cheguem saudáveis no galpão de criação. Essa temperatura na fase inicial, no primeiro dia, onde os pintinhos estão sendo transportados, o ideal é que fiquem na casa de 33 graus e a umidade próximo de 50% a 70%. Vários fatores podem afetar negativamente o crescimento bem-sucedido dos pintinhos, entre eles a criação de machos e fêmeas separados, a idade para o descarte, a idade dos lotes de origem, técnicas de manejo, como por exemplo, iluminação. A gente prepara o galpão, sempre com antecedência de 48 horas, e no caso, 24 horas antes desse preparo, a gente faz toda a checagem dos equipamentos. A gente faz a regulagem dos comedouros, a regulagem dos bebedouros, para verificar se a água está em quantidade suficiente, na temperatura ideal, e também faz o aquecimento desse galpão, para que quando as aves cheguem, estejam dentro da temperatura desejada para aquela idade. Os galpões devem abrigar aves em idade única no mesmo núcleo. O ideal é que se mantenha uma idade única dentro do mesmo núcleo de produção. No nosso caso, hoje, a diferença varia em torno de 3 a 5 dias. Essa idade é uma idade bastante pequena, dá para considerá-la bastante pequena, para que a gente consiga fazer o que a gente chama de tudo dentro e tudo fora. Nesse caso, para conseguir controlar principalmente a parte sanitária dos lotes. Então a gente obedece principalmente isso sim, com relação a essa questão de idade, e também mantém os nossos lotes sexados, na medida do possível, para que eles tenham um desenvolvimento melhor. Os aviários devem estar pré-aquecidos, sendo que a temperatura e a umidade relativa devem ser ajustados ao menos 24 horas antes da chegada dos pintinhos, sendo que estes fatores devem ser constantemente monitorados para garantir condições ótimas de desenvolvimento dos pintinhos. Todos os galpões passam por uma checagem. A gente faz o aquecimento prévio no mínimo de 12 horas antes, certo? No nosso caso agora, na época de inverno. A gente aumenta esse período para 24 horas, na época do verão, em torno de 12 horas antes. Todos os galpões são checados e o controle deles é feito por controladores automáticos, o que garante essa temperatura interna dos galpões. Antes dos pintinhos serem alojados, deve-se verificar a disponibilidade de água e ração. Sendo que os mesmos, após chegarem, devem ser descarregados o mais rápido possível, pois quanto maior o tempo de permanência nas caixas, maior será a desidratação. Quanto menor for o tempo em que as aves demorem para se alimentar ou para ingerir em água desde a sua chegada, melhor será o resultado final. Ou seja, o ideal é que quando as aves cheguem nesse galpão, bebedouros e comedouros estejam diretamente alinhados, com quantidade e volume ideal. Assim que chega o caminhão nas nossas aviagens, a gente procura movimentar o máximo de pessoas disponíveis que nós temos nos núcleos, para que esse tempo de descarga seja o menor possível. O objetivo disso é fazer com que essas aves tenham acesso a comida e água o mais rápido possível também. Logo após esse descarregamento, a gente acaba fazendo checagens também, para verificar se essas aves estão se alimentando e ingerindo água na quantidade ideal. Uma parcela dos pintinhos deve ser pesada, a fim de que se obtenham dados a respeito do peso, médio e uniformidade do lote. As caixas vazias devem ser rapidamente retiradas do aviário. As caixas vazias são higienizadas, no caso retirados os papelões que vêm dentro delas, e devolvidas ao caminhão para que retornem ao incubatório. Chegando nos incubatórios, elas são higienizadas para que aconteça o aproveitamento delas. A gente faz checagem de todos os lotes quando eles chegam nos galpões. Então a gente pesa na quantidade mais ou menos de 500 aves a cada lote, no dia da chegada, na hora da chegada, para verificar se o peso informado pelos incubatórios está batendo com o que está chegando nos nossos galpões. A partir dos dois a três dias, comedouros e bebedouros existentes devem ser reposicionados e ajustados com a introdução de outros adicionais, bem como aumentada toda a área de iluminação. As caixas vazias são higienizadas, no caso retirados os papelões que vêm dentro delas, e devolvidas ao caminhão para que retornem ao incubatório. Chegando nos incubatórios, elas são higienizadas para que aconteça o aproveitamento delas. O comportamento dos pintinhos é um indicativo satisfatório e adequado da campânula. Eles devem estar homogeneamente espalhados dentro do círculo de proteção. Hoje, o sistema de criação atual, ele já perdeu esses círculos que antigamente se fazia. A gente fazia pequenos círculos para alojar as aves. Hoje, a gente divide a área de alojamento em duas partes apenas. Ou seja, são dois grandes círculos, vamos dizer assim. Nesse caso, a gente utiliza campânulas de aquecimento à lenha, e não mais a gás que eram utilizadas no interior do galpão. A gente trabalha com aquecedores externos, onde eles jogam para dentro do galpão apenas o ar aquecido. E isso facilita bastante o manejo e diminui o consumo de oxigênio dentro dos galpões. Fiquem agora com as cotações de preços dos principais produtos do agronegócio. Soja em grão, saca com 60 quilos, 40 reais. Milho seco, 26 reais e 50 centavos. Feijão carioca, saca com 60 quilos, em Goiânia, preço à vista, 85 reais. Arroz em casca, saca com 60 quilos, em Goiânia, preço à vista, 35 reais e 50 centavos. Arroba do boi gordo, em Goiânia, 89 reais. Arroba da vaca gorda, em Goiânia, 79 reais. Arroba do suíno, tipo carne, em Tumbiara, 58 reais e 50 centavos. Arroba do suíno, tipo banha, em Goiatuba, 45 reais e 67 centavos. Bezerro Nelore, 720 reais a cabeça. Bezerra Nelore, 510 reais. Carrote Nelore com até 24 meses, 1.170 reais. Novilha Nelore, 920 reais. Vaca com cria Nelore, 1.180 reais. Vaca magra, 860 reais. Bezerro Mestiço, 620 reais. Bezerra Mestiça, 460 reais. Carrote Mestiço com até 24 meses, 1.030 reais. Preço médio do leite, tipo C, a granel pago aos produtores pela Complem, 86 centavos, ponto 68. No próximo bloco, teremos a sequência de entrevistas sobre o tema frango de corte. Já voltamos.